Divulgadas hoje as estatísticas da criminalidade no estado. E uma boa notícia, houve redução do número de homicídios em mais de 10%. O Centro Cultural Oscar Nermayer ficou lotado de policiais militares e civis. Hoje a Secretaria de Segurança Pública de Goiás apresentou os números de ocorrências. A principal redução foi no mês de março, em que os números de homicídios diminuíram 13%. O município de Anápolis foi o que registrou a maior queda, 47% a menos de crimes com mortes. Esse é o primeiro trimestre desde 2011 que não é registrado o aumento no número de homicídios. As mortes foram registradas em 15 bairros da capital, o que significa que 80% não teve nenhuma ocorrência. Entre os mais violentos estão o Jardim Guanabara e o Pedro Ludovico.